Hoje vocês vão acompanhar os vestidores da nova série de Natal do Raph e Luiz Fica até o final porque tem muitos spoilers O nosso dia começa no shopping, é uma gravação externa São 9 horas da manhã, o pessoal tá aqui Oi galera A Raph tá na personagem, não vou dar spoiler nenhum pra vocês Mas fiquem atentos que vai sair no canal Raph e Luiz E a gente tá aqui no shopping, gente, nós abrimos o shopping A gente chegou o shopping, tava fechado A gente vai começar a gravar, a gente tá procurando um lugar que tenha decoração de Natal aqui Pra gente começar a fazer a nossa cena Tô com várias bolsas aqui cenográficas Como se fosse feito compras no shopping E toda a equipe já tá aqui, a gente só tá procurando o lugar ideal pra começar a gravar Eu tô ansiosa, gente, vocês vão amar essa cena Dia de gravação aqui no shopping, ó Estamos no Recreio Shopping Olha essa decoração como está linda Viemos gravar aqui A galera tá preparando tudo Stephanie tá ali sendo microfonada Fernando já tá no personagem dele Stephanie também Concentrados, né, pra cena de hoje Luiz tá aqui, ó, revisando os últimos detalhes Com a projetinha dele Tá com fã, no amor? Tô Vamos fazer um teste da cena Vamos testar a cena aqui agora, vamos ver se fica legal Ó, dá pra fazer também pro outro lado? Se não tiver assiste presencial, não tem passeio Aí anda e fala depois, tá? Vem, vem Ai, ai, com vinho de casapinha aqui Porra Que boa bola de Natal Meu Deus do céu São detalhes, apenas detalhes Ó, a gente vai gravar aqui, ó, passando por esse portal A cena vai ficar muito linda Luiz tá ali passando algumas instruções, ó Estão batendo texto Tudo pra nossa websérie de Natal, gente Tudo pra nossa websérie de Natal, gente A gente adora essa época do ano Então vai ficar incrível Meus atores aqui preparados pra entrar em cena Concentração total, né, gente? Concentração Olha Eles tão aqui ostentando com bolsas vazias É tudo cenográfico Cenográfico, gente Esses são os bastidores, né, Stephanie? O que importa? São as aparências no final As aparências que importam? Eu não sei o que Meu Deus Gente, são spoilers do personagem É, tá dando spoiler, verdade? A Stephanie falou que eu queria dar spoiler Não pode dar spoiler Para de dar spoiler As aparências não importam, tá bom? Que valha o coração Coração Sabe o que eu tava pensando? Como é que você colocou essas bolas dentro da Renan? Caramba Verdade Gente, eles tão aqui, ó A equipe tá toda preparando ali Calibrando a câmera Luiz tá aqui dirigindo a cena Né, amor? É, vai ser a primeira cena no shopping, né? Não, primeira cena dessa série, né? Eu tô aqui gravando a Stephanie Eu tô de câmera mesmo Que lindo! Clip de cena de Luiz Cena 8, final, take 2 Agora a gente veio aqui pra fora Tá muito calor, gente Ó, o pessoal tá ali gravando no estacionamento, ó Daqui a pouco é a minha hora Mas eu tô aqui sentada aproveitando Meio que uma sombra, né? Porque não tá sombra, sombra Já tá na hora do almoço Então assim, passou muito rápido amanhã E a gente já tá acabando aqui A parte do shopping Aí depois a gente vai pra mansão Já cheguei em casa, galera Tomei banho Hoje foi um dia de gravação de externa Na verdade, eu acho que esse fim de semana Esse vlog que eu vou gravar pra vocês Vai ser todo de externa Porque hoje nós gravamos no shopping E aí depois a gente terminou De gravar algumas coisas na mansão e tudo mais Amanhã a gente vai gravar No aeroporto E na praia, gente Então fica até o final desse vídeo Porque eu tenho certeza que vai ser muito legal Hoje eu terminei cedo Então, tipo assim, são 5 horas da tarde agora 5 horas da tarde Nossa, cheio de creme Eu acho que... Pera aí, gente 4 e 15 da tarde Então, até que eu tô bem Eu acho que eu vou tentar dormir E tirar uma soneca Porque hoje eu acordei muito cedo E amanhã eu vou acordar cedo de novo E aí eu vou tentar fazer alguma coisa hoje à noite Sair com algumas amigas Ou enfim, descansar mesmo Pra amanhã tá bem E conseguir gravar pra vocês A diferença, gente Entre gravar vídeo Comum pro YouTube E gravar série É porque o vídeo A gente faz numa pegada só Assim, a gente já sabe O que tem que gravar É bem mais rápido de gravar, sabe? Geralmente a gente grava Com uma, duas câmeras no máximo Ou quando tem coisa na água, né? A gente grava com webcam 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 Eu hein É mais simples A gente tá mais acostumado Com série Tem uma equipe enorme por trás Então assim Tem duas câmeras Tem operador de áudio Porque o áudio não pode falhar Tem produção maior Enfim, tem muita coisa Tem muita gente E a gente repete muito mais Porque a gente quer aquela cena perfeita Pra poder virar uma série, né? Então hoje no shopping A gente repetiu muitas vezes Muitas vezes aquela cena Que a gente passa por baixo da árvore Repete, repete É sempre a mesma coisa Aí às vezes eu erro Às vezes eu tô errando Aí vai Aí a luz não ficou boa Aí tocou um som E aí fez barulho A websérie tem que ser Tem uma qualidade X, assim, sabe? E aí a gente não pode deixar Nenhum som passar Enfim, aquelas coisas E tem que fazer em vários planos Então a gente repete muitas vezes E aí acaba demorando mais Mas é normal, gente Isso é normal Só que cansa muito também Cansa muito Porque a gente tá desde cedo Exatamente pra conseguir Fazer todos esses planos Todas essas coisas No tempo, né? Porque a gente tem um cronograma Tipo assim, a gente acorda A gente tem que tá lá tal hora Aí primeira cena Tal hora até tal hora Então assim, se a gente começar a atrasar Tipo, hoje atrasou um pouco Porque é externa, né? E aí eu não sei como é que vai estar Não sei se a gravação continua Eu fui liberada Mas a gravação continua Então eu não sei se eles vão se atrasar E é isso Então assim, é bem diferente Da nossa rotina normal de vídeo Cansa mais Porque a gente sai um pouco Da nossa zona de conforto E é naturalmente cansativo mesmo Assim, é uma rotina mais cansativa Mas é legal, gente O resultado fica ótimo Enfim, gente Eu vou descansar agora Acho que vou tentar dormir Vou ligar o ventilador Vou apagar a luz Vou tentar dormir Mas já vou tentar fazer alguma coisa E amanhã eu volto aqui Pra mostrar mais gravação pra vocês No dia seguinte A gente pegou uma van E foi gravar no aeroporto Sim, toda a equipe entrou na van E eu aproveitei pra dormir Porque eu tava bem cansada E eu acordei muito, muito cedo A gente tá gravando no aeroporto, gente A gente tá com roupa de frio E tá um calor no Rio de Janeiro Que vocês não estão entendendo Mas enfim, gente Olha só minha roupa A roupa do Fernando de Natal Daí a gente veio gravar na praia E a gente já terminou A gente vai só aproveitar Trabalhem, gente Trabalhem Trabalhem, gente É pro seu canal, está? É Não molhe agora Eu não tô parecendo seu canal Oi, gente Eu acho que tá muito gelada Vocês acham que tá gelada? Eles não podem molhar Mas uuuuh Ah, não, gente Já deu Não dá, não dá Olha o excesso Você acha que tá boa, Manu? Tá muito boa Tá todo mundo chocado Tá gelada sim, gente Tá quentinha É geladona, é geladona O que a gente vai fazer? A gente vai correr Aqui, ó Olha lá Eles estão treinando a cena, gente Essa é a treinando a cena E eles estão gravando isso No domingo As praias estão lotadas O que é tatuí? Sabe o que é tatuí não, Fernanda? Sei, eu sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não, não, não Eu sei Ele é o canal Ele é aqui, ó Eu não sei Ô, Fernanda Calma, Malu A gente vai mostrar Galera Eu consegui dar um mergulho Sim, gente Nem parece que eu gravei aí Já hoje Meio dia agora A gente acordou muito cedo, né? Então deu pra eu mergulhar Enquanto isso a galera tá gravando Porque eu não tenho cena na praia Mas eu vim porque eu tava na van Então assim, eu tive que vir junto E aí o pessoal tá ali gravando Eu vou mostrar pra vocês Ó, a equipe tá toda ali O Fernando também entrou no ar As camereiras estão ali O pessoal Acho que tá ali atrás dessa galera Ah, pelo menos todo mundo E eu tô aqui na praia Nem acredito, gente Mas vai ser por pouco tempo Porque daqui a pouco A gente já vai pra mansão de novo gravar Mas eu aproveitei E ainda bem que eu trouxe meu biquíni Porque, sério A água tá maravilhosa 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma